Bambu, 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 bambu do bambolê Olha a cinturinha! Vem na pegada do bambu, bambu, bambu do bambolê Você pode sambar com o bambolê É só se ligar pra você aprender É sambar no pé Ai que gostosura, menina que quebra É beleza, pura menina que quebra É beleza, pura aqui comigo, ó Estamos de volta, família Belly Mariano no nosso show Vem pra cá, Belly Mariano, macho Bem-vinda, oi! Vamos viajar nesse mundo mágico Belly Mariano! Super contágio comigo Que bom estar contigo No nosso valor Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Vai ter felicidade no seu coração Feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sou bem fantástico, não falo mais de mim O mundo fica bem mais divertido Sou bem fantástico, não falo mais de mim O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse favor Superfantasticamente as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente canta que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente cantar alegremente no nosso bailão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse bailão Sou bem fantástico, não falo mais de mim O mundo fica bem mais divertido Sou bem fantástico, não falo mais de mim O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Sou bem fantástico, não falo mais de mim O mundo fica bem mais divertido Sou bem fantástico, não falo mais de mim O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Sou vil, por isso estou aqui O mundo fica bem mais divertido Além do horizonte Há um mundo encantado Feito pra você Onde um sonho colorido Mora atrás do monte Quero te levar comigo Quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate Bate o meu coração Choco, 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 choco Choco, 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 choco é de chocolate E uma casinha de biscoito e sorvete Você vai me esperar a cada anoitecer Brincadeiro, rocambole e docinho de leite É só você tomar cuidado pra não derreter Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Choco, 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 chocolate Choco, 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 chocolate Choco, 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 chocolate Choco, 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 choco é de chocolate De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração De chocolate, choco, 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 ch Estamos combinando, viu? Você está lindo, tá? Você também está belíssima, viu? Lindíssimo, o vestido está lindo para a família, para toda a criançada do nosso serado, do nosso Brasil. E eu gostaria já que você chamasse a próxima atração, quem está aí, ó. Palhaço. Eita, com vocês, o Palhaço Pitucho, para alegrar a criançada. Isso, vem para cá, Pitucho. Vamos lá, oi. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Show Preguiça! Para começar, o sentir é uma disposição Faça o meu teu exercício e respira-se Respira bem fundo até encher seu pelozinho Em seguida, vá soltando o ar devagarinho Não tenha pressa, faça tudo sem se cansar Arruja um espaço pra você se movimentar Escolhe uma música, leve um tempo pra tocar Mexe o seu corpinho, acompanhe cada noite Não se esforce muito, obedeça seu limite Levante sentimento, não deixe a preguiça te pegar E cante chô preguiça, chô preguiça Se ela quiser te pegar, chô preguiça, chô preguiça Chô preguiça, chô preguiça Agora eu não posso parar, sai embora Chô preguiça, chô preguiça Vem aqui me atrapalhar, chô preguiça Chô preguiça, chô preguiça Agora eu preciso estudar Um, dois, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Show preguiça Aí, palhaço pituxo Que maravilha Aí, Beli e Mariano, gostou do palhaço pituxo? Amei Maravilhosa É um luxo, né? Menino, se você tivesse combinado, não tinha dado certo Olha, todos os dois de azul aqui Bacana demais Olha aí, maravilhosa Bele, fale o nome das crianças para a família, por favor Você é a Ana Sofia? Você é a Ana Sofia Pronto Você? Eu sou a Jéssica Gomes Pronto, vai lá nas outras, por gentileza O Beli e Mariano Você é a? Luísa Guiá Pronto Pergunta outra Catarina Guedes Todas maravilhosas, lindas, arrasaram muito Gostou, Beli, aí da apresentação? Adorei Maravilhosas, dançaram como se não tivesse amanhã Tudo pra vocês Muito bacana As Mulheres Maravilhas pra salvar teu programa Ah tá, tudo para o show do Tato Júnior Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Pra família, pras crianças que estão ligadas no nosso programa A festa pra nossas crianças do nosso Ceará, do nosso Brasil, do nosso Norte e Nordeste do país Pode ir lá, meninas, obrigado Pronto, agora o pituxo Minhas Mulheres Maravilhas Isso, vem pra Cabelli Você hoje é apresentadora do show do Tato Júnior Tava de contratar ela, né? É, já está contratada Olha só, quem quiser seguir o pituxo é muito fácil É arroba pituxo oficial E olha só, você aí de casa também Posso falar do meu programa? Pode, querido Com certeza Olha, criança, da atenção você aí de casa Também tem um programa Não é o show do Tato Júnior, é o show do pituxo Tá certo? Todas as manhãs Nove e meia da manhã Lá nas redes sociais No streaming Posso falar da TV também? Pode, pode falar tudo Você que pode assistir lá na rede multi-TV Lá no YouTube No canal do show do pituxo no YouTube também Tá certo? Valeu Nove e meia da manhã Valeu, pituxo Vai com Deus Muito obrigado, querido Beijo Vai com Deus Tá tudo junto, viu? Tudo bom, Beli? Tudo ótimo Vamos receber mais uma atração? Com certeza Já estou vendo uma pessoa ali, viu? Chama a próxima atração E com vocês Esse palhaço que vai fazer a alegria da criançada Palhaço Caçarola Vem tratar, Caçarola Bem-vindo Salta, maestro Vai Quero sentir todo mundo na palmecinha Beleza, beleza Galera Achei, chei, chei E quando chega a noite Eu sinto a fome Vou na pediçaria com meu amor Chegando lá eu peço cinco pizza Não sei qual do dois é o mais comido Na minha mesa Mando botar cinco de calabresa Nós comemos tudo e é uma beleza E de sobremedo sento salgadinho Salgadinho, salgadinho, salgadinho Salgadinho, salgadinho, salgadinho Direta pro chão, viva Comemorando já o mês das crianças E quando chega a noite eu sinto a fome Vou na pediçaria com meu amor Chegando lá eu peço cinco pizza Não sei qual do dois é o mais comido Na minha mesa Mando botar cinco de calabresa Nós comemos tudo e é uma beleza E de sobremedo sento salgadinho Salgadinho, salgadinho, salgadinho Salgatinho, salgatinho, salgatinho Salgatinho, salgatinho, salgatinho Salgatinho, salgatinho, salgatinho Sucesso, olha o sucesso Tá do show, ao vivo o palhaço, caçarola Tô memorando já o mês das crianças Sucesso, sucesso, sucesso Sucesso, sucesso, sucesso É sucesso, sucesso, é sucesso É sucesso, sucesso, é sucesso Mais um sucesso, palhaço, salgatinho Era o sentido da minha palminha assim comigo Tchá, tchá, tchá Salgatinho, salgatinho Maravilhoso Sucesso Eu comi pipoca com sal Fiquei todo empuzinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empuzinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com litro de croca Depois eu dei mal Chamaram uma ambulância E me levaram para o hospital Chegou lá no hospital O doutor mandou ficar peladão No braço me aplicou um soro Na minha bunda aplicou a injeção Na hora que ele aplicou A minha barriga roncou Deu um peito e caguei a mão do doutor Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empuzinado Fiquei todo empuzinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empuzinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com sal Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empuzinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com litro de croca Depois eu dei mal Chamaram uma ambulância E me levaram para o hospital Chegou lá no hospital O doutor mandou ficar peladão No braço me aplicou um soro Na minha bunda aplicou a injeção Na hora que ele aplicou A minha barriga arrugou Deu um peito e caguei a mão do doutor Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empuzinado Tô mal, 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 mal Ontem eu comi pipoca com sal Fiquei todo empuzinado Tô mal, mal, mal Vai, maestro! Beleza! Sucesso! Sucesso! Beleza, beleza! Bora, Beli Mariano! Falar aqui com o Palhaço Cacarola. Tudo bom, Palhaço Cacarola? Tudo bem, graças a Deus. Olha, hoje nós estamos aqui... Esse aqui tem história, viu? É, tem história, né, Beli? Maravilhoso. Nós estamos com um convidado especial hoje, uma apresentadora lindíssima, não? Que no show do Tato Júnior, a Beli Mariano. Tudo bom, Cacarola? Também, graças a Deus. É um prazer mais uma vez, né? Satisfação, querido. Estava viajando, o seu pedido é uma honra. Animada, alegra, nossas crianças. Você é nosso amigo, nosso parceiro. Quem quiser levar o seu show, Cacarola. E maravilhoso, né, também? É. Instagram, arroba Cacarola Show. Quem quiser levar o show, é só a gente ligar. É 99972-6442. O telefone para levar o Palhaço Cacarola. E é um prazer estar com você mais uma vez. O seu pedido é uma honra. Estava viajando, mas... Deixei de fazer um show para vir fazer o seu programa. Muito obrigado. Muito carinho que tem pelo nosso programa. Olha aí, parabéns pelo talento, viu? Maravilhoso. Vamos agradecer o maestro aqui. O maestro, como é o nome do maestro? O maestro Charles dos Teclados. Esse cara que toca comigo. Esse cara que dirige para mim. Esse cara que cuida das minhas coisas. Faz tudo para você. Que não fosse só na minha vida, eu era rico. Faz tudo para você, né? Faz tudo para você, né? Obrigado, Cacarola. Felicidade a todos. Alô, Jujuba. Feliz dia das crianças. Valeu, valeu, pessoal. Obrigado, querido Bombele. Chegando aos finalzinhos do nosso programa. Graças a Deus. Programa maravilhoso. Quero agradecer aqui a sua parceria comigo. Muito obrigada, tá? Foi muito bom apresentar o nosso programa com você, viu, Beli? Você é uma estrela. Muito obrigada. Que ainda vai brilhar. Já está brilhando e vai brilhar cada dia mais. E eu sempre me orgulho em falar que o primeiro programa que eu tive a oportunidade de vir foi esse. Especialmente nessa data do Dia das Crianças, Tato. Sempre fala isso, né, Aline? Sim, com certeza. Eu tenho muito orgulho de estar participando desse programa e principalmente de ter apresentado com você, Tato. Muito obrigado. Hoje nós iremos finalizar o nosso programa com você. Muito obrigado. Com certeza. A toda a família cearense, ao nosso Brasil, pelo carinho da audiência. Posso só mandar meus beijos? Pode. No próximo beijinho estaremos de volta. Divulga os teus beijos, por favor. Ó, quero mandar um beijo para a minha mamãe, Alexandra Brasil, que está ali atrás das câmeras. Também quero mandar um beijo para esse programa maravilhoso do Tato Júnior. Quero mandar um beijo também para a minha vovó Elza e para o meu vovô Vicente. E também o meu Instagram é arroba belimariana com dois L e um Y, que lá você vai entrar em contato com a minha assessora, que ela vai te passar todas as informações. Maravilha, Lidia. Vamos finalizar o programa? Bora sim. Você cantando hoje. Obrigado, família. Até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais um programa de sucesso. Bora voltar, criança! Show, o Tato Júnior. Eu quis saber da minha estrela guia, onde andaria, meu sonho encantado. Para dar madrinha, vara de condão, esse meu coração sonhando acordado. Vai nos levar para o mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. E com o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, melhor é ser criança. E com o brilho do amor, eu Wall-E. Dru Pé E com o brilho do amor, acesso ali na doença. A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem A direção do amor que eu preciso, o meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E com o brilho do amor chegar, quero é mais brincar, o melhor é ser criança Ui duu, ri duu, ri te Oh, sal, amê, mingue Oh, sorvete, colorei Sonho encantado, onde está você? Ui duu, ri duu, ri te Oh, sal, amê, mingue Oh, sorvete, colorei Sonho encantado, onde está você? Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria, meu sonho encantado Pada, madrinha, vara de condom Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai em Canadá